Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Mega Man X3 e vamos prosseguir. No último vídeo a gente detonou os dois primeiros chefes, né? Fez aquele início, aquela tela inicial, mais dois chefes aqui desses oito. E nesse vídeo a gente vai pro próximo chefe que eu acho que é esse daqui que dá uma habilidade muito legal. Com a habilidade dele a gente vai ter acesso a uma armadura, uma armadura não, uma parte da armadura que é a arma, né? A arma do X. Aí, beleza. Aí, vamos lá. Essa fase eu tô lembrado bem pouco dela. Ah tá, tem esses caras chatos que já vão me tirar a vida. Peraí, cuidado. Essa pedra eu acho que ela te mata, cara. Eu não sei se ela tira dano de você ou ela te mata com uma burduada só. Eu acho que só de você encostar você já perde vida. Vamos indo. Ah, tem esse inimigo. É muito chato, cara. Ele só te atrasa. Você só pode atirar nele na parte de cima. Na parte de baixo ele não leva dano. E na de cima ele fica... Ah, peraí. Na de cima você tem que matar ele. Bem, esse trecho aqui a gente não consegue. Pelo menos por enquanto. Pouquinho mais pra frente. Quando a gente tiver a arma que a gente vai pegar nesse vídeo. A gente... A gente vai desbloquear aquele coração. Por enquanto, ó. Eu tô atirando aqui embaixo, não adianta. Você tem que atirar nessa parte de cima. Esse negócio é feito também pra te atrasar, na verdade. Pra tomar o seu tempo, né? Em alguns momentos do jogo que você tem que agir mais rápido. Esse negócio vai te atrapalhar bastante. Pode ser... Opa. Pode ser bem negativo. Vamos lá. Ah, peraí. Nossa, cara. Já encontramos um tanque. Beleza. Olha só. Tá ali. Agora a gente enche com o... Como é que fala? Pegando vida, né? E o Zero tá aqui. Caso a gente queira chamar ele. Mas por enquanto... Eu não quero. Vamos descer aqui. Ah, tomei dano. Vamos descer. Eu acho que tem subchefe nessa fase. Não tô muito lembrado. Deixa eu ver. Tá, não tem. Ok, então. Vamos seguir. Ah, não. Subchefe... Eu acho que tem sim. Eu me lembro do subchefe. Talvez seja mais pra frente, né? Ah, esse bicho é inteligente. Ele vira. Tem alguns inimigos que se você enfrentar ele de frente, ele fica bem difícil. Mas se você, tipo, pular por cima dele e ir na parte de trás, ele fica, tipo... Ele não causa nenhum dano em você. Porque ele não consegue virar. Tem um tanque. Eu não sei se é um tanque. Um inimigo, um robô gigante, que se você ir atrás dele, ele não causa nenhum dano em você. É muito, muito simples daí. De enfrentar ele. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Eu não posso chegar muito perto, né? O truque é você abaixar. E... Ah, olha só. Aqui também não tem. Tem uma armadura, se eu não me engano. Uma parte de uma armadura nesse lugar. Então, o truque é você abaixar e ir até o limite, bem perto do limite. Opa. Se a tela não abaixar junto com você, é porque não tem nada. Isso. Deixa eu já carregar, porque pode ser que seja o chefe aqui. Ou melhor, o subchefe, né? Ah, isso mesmo. Vamos ver qual que é. Isso. Ah, esse bicho é chato. Ele fica fazendo esse movimento, você tem que ficar atirando nele. Ele tem esse movimento que você... Se você ficar na frente, ele... Ele te causa dano. E ele sobe também. Se eu não me engano, ele sobe ali em cima, na... No teto. Gruda no teto. Faz um outro movimento. Pelo que eu me lembre, tinha... Quando você acerta o último golpe nele, parece que o último golpe... Ultrapassa ele. Tipo, não atinge. Pelo menos o que eu me lembro na versão de Play 1 era assim. Opa, errei. Faltou o pulo. Vamos ver se aqui acontece, né? Eu não me lembro. Olha só. Ah, aconteceu. O último golpe passa reto. E... Ele é destruído. É bem simples, né? Esse chefe é muito simples. Tem alguns que são bem mais complicados. Que vão tomar bem mais tempo... É... Pra gente. Deixa eu ver. No! Esse inimigo até é mais difícil. Vamos passar pra esse lado. Isso. Vamos lá. Nossa. Esse bicho é bem simples. Tranquilo. Cara, esse controle que eu tô usando não é muito bom. Às vezes ele falha o botão que eu aperto. Então... Pode ser que não dê muito... Muito certo. Eu tô jogando com um controle de... De Play 3. Opa. É um controle de Play 3. Adaptado, né? Tá com um fio pra me jogar... Uuuuuh... Na entrada... Na entrada do USB. É bem... É bem mais confortável, né? Esse controle. Só que ele não responde 100% não dos movimentos. Pelo menos não pra... Pro emulador do Super Nintendo. Aí. Vamos ver. Eu acho que tem coisa aqui embaixo. Vamos ver. Tá, não tem. Não tem porque a tela não acompanhou. Cara, essa máquina é chata. Aí, ó. Ela defende 100% do seu ataque. Se ele atacar com esse... Com essa furadeira. Sei lá o que é isso. Certo. Eu acho que a gente tá chegando perto do chefe. Isso. Se a gente tivesse com um zero aqui... Ele ia avisar pra gente que o... O X-Q ia sumir a partir daqui. Tá. Como eu tô com pouca vida... Eu vou entrar no chefe e vou me matar... Pra entrar com mais vida, né? Porque esse chefe... Pelo que eu me lembro, ele é bem difícil. Sorte que a gente tem a armadura, né? Vou melhorar a arma... Que a gente bate nele. Vamos só ver os movimentos que ele faz. Tá bom. Eu acho que dá pra matar ele com... Arma normal. Eu não me lembro dos ataques dele. Ah, tá. Ele faz um esqueminha. Um esqueminha não. Movimento pra enganar a gente. Eu tenho que esperar esse movimento. E tem também... Agora vamos usar essa daqui, né? Vamos usar a armadura dele. Que ele é fraco. Bem, já sabemos um pouco da movimentação. Vamos ver. Como que vai ser isso aqui. Foi. Vem pra cá. Beleza. Se ele bater na parede... Ixi, movimento novo. Se ele bater na parede... Ele me derruba. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, aí. Eita... Ah, não. Eu não posso causar dano nele aqui perto. Porque senão ele fica invulnerável até o final do corredor. É melhor eu causar dano aqui. Isso. Cuidado. Ah, olha aí. Maldito. Mudou de direção. Não, eu perdi muita vida. Olha aí. Foi ligeiro. Foi ligeiro. Vem. Nossa, olha aí. Esse poder é mais forte. Ataque... Eu vou perder. Rápido. Aê. Nossa, quase que eu perco, hein. Forte. Esse cara é forte. Mas se você decorar o movimento, ele não fica tão difícil, não. É que eu fiz besteira ali no início da batalha e perdi muita vida. Mas a gente conseguiu. Vamos lá. Vamos para o próximo chefe, então. A armadura que a gente ganha dele, vamos ver. Que cor que é? Eu não me lembro. É azul? Tá, não lembro. Eu lembro que é uma... Como se fosse uma furadeira, né. Você atira e fura a parede. Bem legal. Vamos lá, então. Próximo chefe. Bem, agora o próximo chefe. A gente pode ir em vários, na verdade. Eu queria pegar a armadura. A armadura não roubou. Se eu não me engano, é nessa fase. Mas eu acho que eu vou entrar aqui para pegar... Para matar o chefe. Ah, não. A gente não pode matar esse chefe ainda. Vixe. Ou melhor, a gente consegue. Mas eu acho que eu vou aqui, então. Vamos lá. Beleza. Apresentação desse cara. Vamos ver como é que é. Eu não sei que bicho que é esse cara. Mas ele não é tão difícil. Ele até que é fácil. Basta você pegar um pouco... Decorar, né. A movimentação dele. Que ele até que ele fica simples. Esse chefe aqui, a gente não tem a arma para matar ele. Só que eu consigo matar ele com a nossa arma normal mesmo. Ui, não, não. Isso. Deixa eu ver. Eu acho que tem um coração. Ah, não é coração que tem aqui. É, como é que se diz? É vida. Esse trecho aqui, mais para frente. A gente vai poder liberar. Eu não lembro o que que tem, mas tem um negócio aqui. E vamos lá. Vamos para frente. Para você encher, né. Esse tanque que a gente pegou. Basta você ter toda a vida. Nossa, estou com zero vidas. Basta você ter toda a vida. E... Como é que se diz? E pegar vida na fase, né. Pegar aqueles... Aquelas pequenas cápsulas de vida. E daí, como você tem... Como você está cheio de vida. Você acaba enchendo... Aquela... Aquele tanque. Ó, esse chefe aqui, ele não ataca... Esse chefe não. Esse inimigo, ele não ataca quem estiver... Atrás dele. Então, tá aí. A gente ganha aqui facinho. Aqui tem uma coisa secreta. Que a gente não tem acesso ainda. Mas para frente a gente vai ter. E vamos seguir aqui para frente. Eu não sei se tem que subir chefe nessa... Não me lembro se tem que subir chefe nessa fase. A gente vai descobrir no melhor caminho. Opa! Ah, não. Tem esse cara, meu. Nossa. Esse cara é tenso. Eu acho que... Eu vou tentar usar uma armadura contra ele. Uma armadura, não. Uma arma contra ele. Que eu acho que é mais fácil. Espera aí, cara. Eu vou usar a do gelo. Deixa eu ver aqui. Nossa. Se esse negócio... Aí. Não. Se esse negócio me acertar... Ou se o sabre dele me acertar... Eu perco muita vida. Nossa. Eu já estou perdendo vida. Nossa. Eu vou morrer. Vou. Morri. Aí. Vamos de novo. Como eu estava com zero vidas... Eu entrei na fase de novo. E vim até aqui. Então eu cortei essa parte. Vamos ver. Agora eu acerto o time desse cara. Isso. Opa. Ficou aí no caminho. Aí. Ele toma um dano razoável desse tempo. Negócio. Mas eu tenho que ter o timing certo... De pular na parede. Eu não sei se... Se colocando dois... Faz alguma diferença. Dois desse... Dessa negócio. Desse ataque, né? Mas aparentemente... Está causando bastante dano. Ah. Não. 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 Olha aí. Me prendeu. O chefe dessa fase... Aí. Matamos. O chefe dessa... Dessa fase... Eu acho que usa uma habilidade bem parecida... Com essa que ele tem. Ele manda um negócio... Se você encostar... Um ataque, né? Se você encostar nesse ataque... Ele faz você cair da parede. Eu não sei se ele te prende. Eu acho que não. Esse chefe... Essa habilidade... Que é essa argola... Ele prende. Você até ele encostar. É... Em você, né? Até ele te atacar. Mas o chefe da fase... Eu acho que ele... Só serve pra te derrubar, né? A habilidade dele. Eu acho que é exatamente por isso... Que ele fica fácil. Porque se você encostar nesse... No ataque dele... Ele só vai te derrubar. Se ele causasse dano... Eu acho que seria bem mais difícil. Esse trecho... Deixa eu ver uma coisa. Não, 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 não. Eu lembro desse trecho. Maldição. Esse lugar a gente vai pra... Um outro chefe. Deixa eu ver como é que eu tô de vida. Será que eu tento, cara? Esse chefe é tão complicado. Será que eu... Eu vou tentar, vai. Ah, não. Não vou tentar, não. Deixa um pouquinho mais pra frente. Porque eu lembro que é difícil. Esse chefe apareceu no último vídeo. E a gente vai encontrar ele ainda. Não sei se nesse vídeo. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Porque eu vou apanhar dele. Então deixa eu esperar um pouco. Pegar um pouco mais de... Ficar um pouco mais forte. Daí eu enfrento ele. Opa, vamos lá. Vamos descer. E vamos até esse chefe. Maldito. Toma aí. Aí, deu tempo. Deu tempo de causar dano nele de longe. Ah, maldito. Não deu tempo de eu pular. Aí, é. Aí, agora morre. Ah, tá. Ele vai abrir um lugar aqui. Ele deixou cair. Ah, não peguei a vida que ele deixou cair. Esse trecho vai ficar diferente depois. Mais pra frente. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Lá mais pra... Pra direita. Eu me lembro que tinha alguma coisa. Ai. Ah, maldição. Derrubou. Ai, vai acabar morrendo. Ah, maldito. Tá, ainda bem que sobrou um pouco de vida, né? Deixa eu ver quantas vidas eu tenho. Só pra ver. Ah, uma vida. Se eu morresse, eu ainda tenho mais uma, na verdade. Bem. A gente vai encher o nosso tanque aqui. Com esse... Com esse negócio. Isso. Tem vez que esse cara dá dois tiros. É meio troll. É bem troll. E esse bicho... O que que é isso? Um siri? Sei lá. Que ele fica andando na parede. Ele... Às vezes ele carrega o ataque dele. E ele manda um ataque muito forte. Eu não sei se te mata com hit. Eu acredito que não. Mas tira muita vida. Então a gente tem que matar ele antes dele carregar esse... Esse tal ataque. Será que... Aí ele rebate. Isso. Eu acho que tá quase cheio o nosso... Nosso tanque. Em algumas... Algumas fases pra frente a gente vai pegar outro. Outro desse tanque. Aí. Agora vamos sem morrer. É que esse bicho também defende. Esse míssil que ele manda defende o... O meu ataque. Aê. Vamos lá. Talvez tenha um coração. Ah não. É vida. Ah. Vida eu não quero. Aí. Vamos passar pra cá. Ah tá. Esse trecho. Cara. Eu lembro que sem essa armadura aqui. Essa parte do pé. Essa parte era muito difícil. Pelo menos pra mim. Era bem difícil de passar. Olha só o que vai acontecer. Aí ó. Ele cai um pouquinho. A fase vira. Ela vira de lado. E pra fazer esse pulo aqui. Tá vendo? Você tem que grudar. Você tem que pular daqui. Até aquela parte. Só que tem ó. Esse degrauzinho aqui. Esse lugar difícil. Então eu demorei muito. Olha só. Com a armadura do... Com a parte do pé. Fica bem mais simples. Mas. Se você não tiver, cara. Vai ser um pouco mais difícil. Pode ser que seja fácil pra você. Mas pra mim não era. Era bem difícil que eu não conseguia fazer o pulo direito. Deixa eu pegar a vida aqui. Ah cara. Eu não vou conseguir recuperar toda a minha vida. Talvez eu morra de primeira no chefe. Ah tá. Consegui. Beleza. A gente tem chance então de matar ele de primeira. Sem armadura né. Vamos com a nossa arma mesmo. Eu me lembro mais ou menos como é que ele é. Então vamos carregar. Isso. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue de primeira. Lá vem ele. Eu acho que o segredo também é você não deixar ele encostar em você. Porque ele tem essa garra maldita. Isso. Venha. Aí ó. Esse ataque é só você ficar parado. Não sobe na parede. Se você subir na parede ele te derruba. Aí. Deixa esse negócio bater em você. Se você ficar. Mais tempo você ficar em cima né. Ele mais tempo ele vai jogar algum ataque em cima. Então é bom pra você. Pra dar tempo de você atacar. Olha só. Ele fez um movimento rápido ali. Provavelmente me tirava da. Olha aí. Nossa. Fiz errado. Ainda bem que ele. Usou. Nossa. Tô fazendo tudo errado agora. Aí. Ainda bem que ele usou outro ataque. Aí ó. O problema é que ele jogou do outro lado aquele negócio. Aí. Vai cara. Você vai morrer. Aí. Esse chefe. Ele. Eu acho que. Está entre os mais fáceis. Mas. Eu não matei ele de primeira. Ou melhor. Não foi o primeiro chefe que a gente derrotou. Mas. Eu escolhi o. Aquele cara de gelo. Que eu achei ele mais legal. Mas esse cara também é simples. Decorou o movimento dele. Ele fica. Ele fica fácil. Olha que legal. A nossa armadura fica vermelha. Que é muito fera. E a gente ganha ali. Um tipo de. Sei lá. Um negócio que gira. E causa muito dano. Vamos lá. Próximo chefe. Então. Eu vou aproveitar que eu já peguei as duas armas que eu preciso. E vou nesse chefe aqui. Embora eu queira ir no outro cara lá. Para poder liberar a armadura. Mas vamos primeiro nesse aqui. Vamos ver a animação dele. Como é que é. Ele é um tigre. Uma onça. Sei lá. O que é isso. Aí. Tigre. Tigre. Beleza. Nessa fase que está o segredo da armadura. Vamos lá. Avançando. Esses bichos. Dá para você subir em cima. Eu não sei que bicho que é esse. Mas dá para você subir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não. Vamos lá. Vamos seguir. Ele ajuda. Mas também ele atrapalha. Porque ele ataca você. Opa. Pegar com um lag. Ele te ataca. Esse robôzinho. O ataque dele é muito estranho. Ele pega o negócio e joga. É bem. Se você ficar perto dele. Você já acaba com toda a eficácia do ataque dele. O que é meio engraçado. Se aproxima dele e ele fica inútil. Opa. Tem um tanque ali em cima. Dá para a gente pegar tanto com esse bicho aqui. Subir em cima. Quanto pular ali. Já que a gente tem armadura. Nossa. Dá para pegar sem até a parte do pé. Porque fica bem fácil. E aí cara. Sai daí. Isso. Beleza. Ficou bem mais fácil. Se a gente pegar. Ou melhor. Quando a gente pegar. Essa parte do. Do pé. Vai. Ui. Cuidado para não cair. Ah cara. Não funcionou direito. Aqui o botão. Eita. Olha o bicho me atacando. Quando a gente pegar. Armadura. A parte da arma. Mesmo. A gente consegue carregar. O ataque do chefe. O ataque do inimigo. Ou seja. A gente vai ter. Os novos ataques. Para utilizar na fase. Para desbloquear. Alguns trechos. O que fica bem legal. Deixa eu ver aqui. Não caiu nada miserável. Eu não vou pegar aquele negócio ali de baixo. Isso. Até porque já sumiu. Vamos seguir esse trecho. Isso deve ser. Acho que. Por aqui. O trecho da armadura. Que é bem visível o lugar. Fica até fácil. Ele não está no lugar escondido. Está no lugar bem. Que você fica duvidando. De se tem alguma coisa. Quer ver? É aqui. Eu acho. Isso. Olha só. Primeiro que. O lugar não funciona. Igual a uma parede normal. A parede normal. O tiro passa. Esse lugar não. Ele rebate. E. Além disso. Ele está de outra cor. E. Está com um negócio meio quebrado. Você ataca aqui usando. Essa armadura do primeiro chefe. Ou melhor. Essa arma do primeiro chefe. Deixa eu ver como é que é aqui. Tá. Aqui eu não posso cair. Então. Espera aí câmera. Me ajuda aí. Isso. Aqui facilita bastante se você tiver com a parte do pé. Com a armadura do pé. Eu não sei se você consegue. Pegar essa armadura sem. Ter a armadura do pé. Não tenho certeza. A armadura não parte. Eu fico falando armadura toda hora. Ok. Vamos lá. A gente já testa. Como é que fica. As outras armas. Motor light. Caraca. Ele fala muita coisa. Vai lá cara. Vai embora. Vamos lá. No Mega Man X4. Você pode escolher. É. O tipo de armadura que você pega. A armadura da mão. Tem dois tipos. O que eu acho muito legal. Olha. Ele está fazendo sozinho. Ele carrega. Daí fica. Isso. Nossa. É muito forte o ataque. Nesse modo rosa. Que ele fica. Ele manda um ataque. E eu não estou segurando o botão. E ele fica carregado. Daí se eu apertar de novo. Ele dá um tiro um pouco mais fraco. Agora vamos testar. Ou melhor. Por que eu estou saindo daqui. Vamos testar as outras armas. Essa daqui. A gente pode carregar. Tem que esperar ficar. Dessa cor. Até a gente solta. Essas bolinhas. Elas causam mais dano. Elas ficam mais tempo. Atacando. Vamos ver a armadura do chefe. Que eu não devia ter feito isso. Para não gastar. Olha aí. A gente segura o negócio. Pode segurar para cima. Para rodar. Esse daqui. Eu não me lembro o que acontece. Vamos ver. Ah tá. Ele fica segurando. Se encostar na parede. Ele quebra. E esse daqui. Você segura. Essa arma. Olha só. Dá para você chegar na parede e quebrar. É só isso. As outras armas. Vão se comportar de uma outra maneira. Quando a gente pegar. A gente vai descobrir certinho. Como que cada uma vai funcionar. E mudou né. Olha só. Está mais bonita a arma. Que é bem legal. Pega essa aqui. Beleza. Eu não sei quantas vezes eu estou. Deixa eu só dar uma olhada. Uma. E a gente está com os dois tanques. Então. Qualquer coisa a gente usa. Tá. Aqui está com cara de subchefe. Isso. Tem um subchefe. Ah tá. Esse bicho. Ah. Destrói esse negócio. Ah maldito. Isso. Toma aí cara. Ele manda esse negócio. Dá para destruir. Deixa eu ver onde ele aparecer. Ah maldição. Isso. Morre. Morre. Isso. Isso. Ainda bem que ele pulou para esse lado. Eu ia tomar dano ali. Mas ele veio para frente. Para ir na nossa direção. E a gente acabou matando ele. Beleza. Certo. Não é difícil. Bem simples. Eu levei um monte de dano ali no meio da batalha. Não precisei nem desviar. E vamos lá. Vamos seguir. Sem cair. Isso. Nossa cara. Agora ele sobe a escada também mais rápido. Eu não li. Eu acho que sim. Ele sobe a escada mais rápido. Esse daqui eu vou desbloquear cara. Mais para frente eu vou desbloquear. Sem problemas para a gente explorar as fases. De uma maneira mais... Como é que se diz? Mais ampla. E vai aumentar também os lugares onde a gente vai poder ir. O acesso né. Deixa eu ver. Eu acho que tem alguma coisa ali em cima. Ah não tem. Se a câmera não acompanha. Não tem. Ai. Atingi o maldito. Preciso de vida. Ah. Não deu certo. Aí. Tinha coração. Pera aí. Eu não estou muito lembrado. Deixa eu ver. Tinha coração em cima. Eu acho que não deve ter chegado na parte. Ah. Talvez seja aqui. Pera aí. Não. Não é aqui. Será que a gente já passou? Eu não me lembro. Não sei. Ainda bem que não tem nenhum chefe aqui. Senão a gente ia enfrentar três chefes nessa fase. A gente já enfrentou um. Na verdade foi um subchefe. Mas se tivesse aquele cara. Falta aquele gordão né. Que a gente... Que apareceu no final do... Ui. No vídeo passado. Em algum momento ele vai aparecer pra gente... Lutar contra ele. Eu acho que um pouquinho mais pra frente ele aparece. Opa. Caraca. Às vezes ele dá o dash sozinho. Isso. Esse inimigo ele vai cavando aí o chão. E se você encostar nesses espinhos você perde vida. Então é mais fácil você matar ele. E dar a volta. Pera aí cara. Ah. Não deu pra te acompanhar. Deixa quieto. Deixa eu ver. Se é aqui. Ah. É aqui. Isso. Um coração. Aumentou um pouquinho a nossa vida. Deixa eu ver. Dá pra gente morrer uma vez né. Ah. Eu vou tentar de primeira. A gente tá com um pouco de... É. Um pouco menos vida. Mas eu acho que eu consigo. Se bem que... Nossa. Eu não posso perder a armadura aqui hein. Armadura não. Munição. Se você morrer com... Se você gastar a munição e morrer. Ela não recupera pra próxima tentativa. Toma aí cara. Tá. É só esperar ele pular. Ele sobe. Daí eu pulo e ataco. Isso. Não tem segredo nesse chefe. Se bem que ele ia atirar ali. Tá. É só fazer isso. Ele fica... Eu acho que ele fica só nesse movimento. Se ele ficar... Fica até bem mais fácil. Isso. Ah. Tranquilo. Vai lá. Se você for ficar repetindo esse movimento cara. Tu vai morrer. Facinho. É. Ele tem um ataque. É uma metralhadora. Olha aí. Ele mandou um tiro só. Que é o ataque que a gente vai ganhar quando matar ele. Tá aí. Nossa. Ele tirou um. Aí. Agora tirou três. Beleza. Muito simples. É claro. Com a armadura né. Com a arma que é fraco. É muito simples. Se eu soubesse matar ele. Com a arma normal né. Mas. Vamos lá. Mais uma armadura então. Mais um chefe derrotado. Vamos ver a arma que a gente ganha. Deve ser laranja ou amarela. Que é aquela que eu citei. Que é tipo uma metralhadora. Que é bem legal. Vamos ver como é que ela funciona. Aí. Legal. Aê. Derrotamos então. Três chefes nesse vídeo. Então eu aproveito para finalizar por aqui. Se você gostou. Não se esqueça de clicar embaixo no botão gostei. Também adicione esse vídeo a seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal. Para não perder. Os próximos vídeos. Na próxima eu volto então. Com a continuação. De Mega Man X3. Um forte abraço.